O motivo da nossa separação Se é que se cansou em mim, não pude perceber Infermidade ferida é o que restou de nós A minha felicidade se foi com você Pois o melhor do que eu, você não encontrará Também não encontrei alguém assim como você Vem me dizer que eu te peço perdão Quero sentir suas mãos e o seu pé de dor Eu quero provar pra você, sim A tua tua amor, a boca e a nossa senhora Uma outra mulher